Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, vou dar uma dica pra você que anda muito estressado com a vida Hoje eu tô gravando um vídeo aqui, né, sexta-feira, tá vindo feriado aí Pra você que tá muito estressado com a vida Eu vou dar uma dica pra você É um remédio, um remédio bem legal Cientificamente comprovado que esse remédio elimina um pouco do seu estresse Hoje eu vou mostrar pra vocês Você compra ele, na verdade você compra o produto e ele vem junto É um remédio Quando você compra pela internet, quando você compra algo em caixas assim Que te entrega pelo Sedex Você tem que pedir o remédio junto, entendeu? É o anti-estresse Que eu vou mostrar pra vocês hoje no vídeo do canal Chaveira Bel Falando nisso, você já deu o joinha aqui no... Você já deu o joinha? Deixou o seu joinha? Já se inscreveu? Pra você receber os seus vídeos do canal Chaveira Bel na íntegra No momento que for já colocado no YouTube Você já recebe, tá? Os inscritos sem privilégios, tá? Um abraço pros inscritos que dão força a esse canal E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o remédio Que a gente usa aqui, né? Um remédio bem milenar Que foi inventado pra abasiguar o nervosismo Então, esse é a dosagem Na verdade, eu tô tomando duas dosagens Mas você pode reduzir essa dosagem Você escolhe Você escolhe a dosagem Eu escolhi essa dosagem pra hoje E lembrando que eu tenho uma dosagem pro mês inteiro, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês, ó A dosagem pro mês inteiro Essa aqui é a minha dosagem pro mês inteiro O recomendável é que você não pratique muito, tá? Mas isso faz muito bem pra saúde, tá? E pras pessoas que são nervosas como eu É excelente Então fica aí a dica Tome nó Remédio sem prescrição médica Pode causar danos irreversíveis Então Tua medicação você tem que tomar muito certinha, tá? Hoje a minha medicação vai ser isso aqui, tá? Eu vou estar praticando esse daqui Que na verdade Quase um Dá o quê? Um palmo Dois palmos Por Por um palmo em mais uns dedos, tá bom? Quem gostou desse vídeo Dá um joinha aí Curte o canal do Chaveira Bel Um abraço Chaveira Bel MacGyver Seu amigo do YouTube Um abraço Tchau, tchau, pessoal Bora aí praticar Tomar esse remédio aí Diário Tchau, tchau